. 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 Tô olhando ele aqui pela terceira pessoa, é um animal andando pela mapa. Eu vou tentar ligar o gerador aqui da casinha de novo. Eu morrei. Eu vou tentar ligar o gerador aqui da casinha de novo. O cara tá lupando o bicho pelo jeito. Eu vou tentar ligar o gerador aqui da casinha de novo. É, o maluco trouxe o bicho. É, ele tá com esse bicho já faz tempo, cara. Se o 360 eu tenho que fazer cara, não tá? Obrigado. Eu respeito. Eu respeito, não se foi... é um dado. Ah, pegou o cara. Ah, não deu tempo de derrubar o pai. O bicho tava com a pera? Não exatamente. O cara ficou louco. O bicho é muito cego, cara. Derrubou o cara, né? Duas vezes. A pau no pulo. O cego é muito cego. Ai, drogas! É, derrubou os dois, velho. A-nou? Opa, definitivo! Troll. Definitivo? É, decisivo, definitivo. Definitivo. As забuradas. Definitivo. O cara para de correr, esse é um animal, para em algum lugar para curar você. O cara erra para rilar, ele está se rilando e erra, grita, eu perto dele. Acordei, todo mundo se acordando, vai, patrão, vamos voltar para ativa aí, irmão, voltar para ativa. O cara está em fogo, o bicho está em fogo, o bicho está em fogo. Nossa, já estou no pesadelo quase, Jano. Não dá cara, não dá cara, não dá, o agulho é muito. Não parava, pegou o pano, ele estava. Pegou dois, cara, esses dois aí estão em pardo, eles estão andando muito juntinho para o meu gosto. Estão andando muito juntinho para o meu gosto. Vai lá tirar ela. Eu vou curar esse cara, velho. Esse cara está... Está moscando o Brown, velho. Ou ele está com o bicho correndo. Ou está moscando o Brown mesmo. Está muito bom. Está com o bicho correndo. Tem um bicho correndo, mas vamos lá. Tá bom. Está com um bicho correndo. Estão com a bola do sangue do sangue do sangue. Está com aquela bola do sangue do sangue do sangue do sangue do sangue. O seu animal, deixa eu curar. Ele está com o fome agora. Ah, meu deus! Assassino impieduoso. Errou! 4, 1 morrer, 3. Não consegui ligar aquele gerador lá, não. Não, não consegui. Não consegui. É, eu consegui ligar aquele lá que nós estávamos juntos lá. Falta um só. Eu vou cair pro bicho, ó. Preciso me curar, cara. Me curar. Eu falei cara, dessa vez eu falei cara, só que foi bem rapidinho. Curaraca. Eu tive curaca. Curaca, porra. Curaca não falava muito bem. Curaca. Tchô, acho que eu já curei umas 3 vezes esse cara já. Esse cara. O cara... O cara fica pulando janela, velho. É um animal. O cara fica pulando janela, velho. O cara fica pulando janela, velho. E aí vamos, cara. O cara está no palito na casa de sono. Polito. O cara está... É, esse mais é ninguém aí o bonitado. oi 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 temos paro o papo e trazenda um bicho para nós sim meu deus cão ainda bem que eu conheço a carência É sério. Ah, feta. Te pegou, mano. Deixa eu te curar seu animal, caralho. Vai dar merda. Vai dar muita merda isso daqui, tipo. Como que estão fazendo páscoa? Não me julgaram da história. Ah, é, cara. Que difícil, pô. Eu tô avisando que eu te falo, aí pô. Tá correndo um ovo aqui, sei lá. Vai, Lucas. Vamos sair vazado daqui. Tipo, Mateus ligando o gerador de um lado e o bicho tá tendo chutado. Eu vou abrir o portão e você tira ele. Porque esse cara eu já só vi a partida inteira, ele. Vagabundo, velho, caraca. Vagabundo, seu vagabundo, vagabundo. Cachorro safado, vagabundo. Será que ele vai camperar? Não, não vai. Voltou, 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 voltou. O portão tá baixo, né? Não, eu tô me curando, Sam. Tem que abrir o portão. Eu vou abrir, calma. O portão tem que colocar. Deixar o portão no pique, velho. O bicho tá aqui. Ó, balançamento aqui, boa. Será que vai estar nela? Não, eu vou abrir. Desistiu do meio. Tá indo o cara, pelo jeito. Tá indo o cara, pelo jeito. Falta só clicar aqui no grau. O cara fugiu errado, o cara fugiu errado. O cara fugiu errado, fugiu errado. Morreu. De novo, morreu de novo. Me acorde, me acorde pra eu ganhar pontinho no padrão. Pontinho. Morreu direto. Pontinho vai pro aqui. Não acordou, mas beleza. Um segundo. Vai, vai. Me acorde de novo. Vai, vai. Me acorde de novo. É, deixa eu ver. Ai, ele vai, hein. E aí E aí E aí O momento perdeu poder eu acho que eu tinha nem um ponto falou o louco é o boa cara ganhando 24 mil ponto parei com o bicho eu arrisco eu arrisco dizer que a gente jogou bem essa